Fala amigos, aqui em Fallout Night, bem-vindos a mais um vídeo de Evil Nam aqui no canal na versão 1.6.2 Muita gente encheu muito o meu saco pra me passar pra essa versão Agora eu acabei passando porque tem algumas correções de bugs Como o código da porta lá da lavanderia foi corrigido E agora a gente consegue pegar o código quando a criança é deficiente que tem probleminha lá Senta lá na cama, daí a gente consegue pegar esse código e sair da lavanderia Uma coisa que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje é uma coisa que muita gente tá me pedindo E eu acho que vai bugar no final, porque tipo não tem como ela tá em dois lugares ao mesmo tempo Sim, a gente vai pegar a Evil Nam Vai colocar ela dentro do balão, presa com o chiclete Eu vou tentar de alguma forma colocar ela bem cuidadosamente dentro do balão Por quê? Se a gente não tomar muito cuidado com isso A gente vai acabar colocando ela dentro do balão e ela vai acabar batendo nas crianças Então a gente tem que fazer o quê? Jogar alguma coisa lá pra chamar a atenção dela, prender ela no chiclete E entrar dentro do balão pra escapar Essa é a única chance que a gente tem pra fugir da escola com ela Vamos tentar, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar Eu quero ver muito o que vai dar, eu quero ver a Evil Nam voando lá com a gente Tipo assim, a gente quer fugir da Evil Nam Só que ela vai estar junto com a gente no balão É uma coisa difícil de entender, mas tudo bem Se você gosta de Evil Nam, Granny e Jogos de Terror Se inscreve aí no canal, eu posto vídeo todos os dias E ativa o sininho pra receber vídeo todos os dias, beleza? Bora começar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar a Evil Nam e colocar ela dentro do balão, velho Bora lá Eu quero ver se eles acrescentaram coisas novas também Por ser uma versão nova, talvez eles devem ter acrescentado alguma coisa Porque eles já fizeram isso com o telefone O telefone foi acrescentado depois da atualização da versão inteira, tá ligado? Então eles acrescentaram o telefone Não sei se eles acrescentaram alguma coisa agora também Vamos ver, velhos, como está isso daqui Já que a gente já sabe o que fazer Eu vou fazer bem rápido, velho Pra gente conseguir passar bem rápido mesmo, velho Vou usar a máscara, vou usar tudo pra ser bem rápido mesmo Bora, deixa eu pegar aqui Peguei já, bora, vamos descer aqui rapidão Ei, meu Deus Meu Deus, já derrubei aqui Muita gente tá pedindo pra mim jogar no modo normal, velho Eu vou jogar sim, mas eu quero fazer tudo que dá pra fazer Pelo menos no modo fantasma Porque se a gente joga no normal, a gente não vai conseguir fazer todas as paradas Então vamos jogar no fantasma só pra conseguir fazer todas as paradas Se você tem ideias do que eu posso fazer no vídeo de Volna Comenta aí embaixo, beleza? Já pediram pra mim até levar a galinha no balão É uma coisa que eu quero fazer também Já pensou ela sair voando lá de cima? Seria muito insano, velho Pega aqui a mascarita Peguei E, mano, uma coisa que eles estão falando pra me fazer referências É que aconteceu o seguinte Vocês lembram que no Mr. Meat Quando a gente acaba morrendo cinco vezes O Mr. Meat acaba arrancando nossa perna, velho E se a criança de mão azul foi pega pelo Mr. Meat antes de vir pra escola, velho Eu fiquei pensando nisso Porque o Mr. Meat ele arranca as pernas das pessoas pra acabar comendo, velho E se o Mr. Meat arrancou a perna da criança de mão azul antes dele vir pra cá E sempre ele foi uma criança deficiente Não sei, velho Pode acontecer isso sim, mano Eu tenho quase certeza que é isso Porque, mano, os dois jogos vão ter algum vínculo Certeza, velho Entra Entra, senhora Estou sem meu sabre de luz aqui Mas eu posso dar uma pesada na tua cara, mano Que maldade, velho 2367 2367 Bora Aí vou nao aqui 2367 2367 Ponto Porta aberta Só que ela vai fazer cagada aqui comigo Quando ela sair ela vai fechar a porta, ó Pronto, abri de novo Beleza Agora ela vai subir lá pra cima E a gente vai vir aqui porque eu quero pegar a chavota e colocar a chavota aqui na porta já Aqui, vamos lá, ó Barulhinho Olha como que ela é chata, gente Eu nunca vou casar com ela, velho Ela é muito chata, mano Ela é muito chata Ela não segue as coisas que eu tô fazendo Vou jogar a chavota ali e vou subir pra cá Vamos ativar a máscara Pra gente ir mais rápido, velho Porque com a máscara a gente vai muito voando Olha isso Não está aqui Opa, deixa eu pegar o cabo já Pra já aproveitar e já ligar a parte do cabo aqui Sem a gente precisar sair lá pra fora Porque eu tenho certeza que o cabo Que a... Que o pé de cabrita, mano Tá lá fora Beleza? Coloquei o cabo ali Agora a gente vai descer aqui Abrir aqui Porque o pé de cabrita ele vai estar lá onde fica as freiras mortas, velho Quase certeza que vai estar lá, mano Deixa eu ir pra cá Olha lá, falei? Falei que tava aqui, velho Ai, peguei Bora Nossa senhora, esse teleporte foi alto, hein Foi muito longe, velho Descer aqui Descer aqui Descer aqui Descer aqui Eu não sei porque a Ivon não fecha as portas, mano Muito chata Mano, eu fico me perguntando Quem tá chorando? Será que são as crianças que estão em cima ali da parada, velho? Das camas? Tanque de combustível Mano, eu fico pensando Será que esse tanque de combustível explode, gente? Eu não sei se vocês já testaram aí Porque eu não testei ainda, velho Se explodir, vai ser a coisa mais insana que eu vou fazer nesse jogo, velho Explodir esse tanque de gasolina junto com as dinamites, mano Imagina a explosão que isso daqui vai dar Olha, quase eu vou tomar uma atropelada Ainda bem que eu vou te matar, senhora Deixa ela estacionar Porque eu não sou mal Vai cair lá dentro Beleza Já vou pegar o foguito Para dar um Jogar um fogo na bunda dela já, mano Pra cá Entra aqui Pega aqui Joga ali Nossa senhora Pegou fogo em tudo Vamos rápido Vamos rápido Vamos aproveitar, velho Que ela tá lá já E já tá com fogo nela Vem cá, senhora Vem cá Eu tô com fogo ali dentro também, velho Eu acho que não foi certo ter tacado fogo ali Porque vai pegar fogo em tudo, velho Ai, meu Deus Deixa eu descer aqui Que isso Beleza Peguei o outro aqui O outro galão Vou subir aqui Vou subir aqui Não sei porque a Ivona fecha as portas, velho Joguei aqui Você está pronto Venha, vem aqui Agora eu converso com ele Conversar bem rápido Pega aqui o plano Vamos pra cá agora Beleza Já estou com o plano Agora é só a gente pegar a boneca explosiva E explodir a Ivona, velho Deixa eu jogar o plano aqui Deixa eu deixar no pé da criança ali, velho Vou parar de usar isso daqui Porque a gente vai precisar correr depois, velho Bora Agora é só pegar a boneca Eu vou tomar cuidado Com outra coisa também Não vou ficar falando de Ivona Casamento e pá Porque daqui a pouco vocês vão falar Que até as crianças da lavanderia É meus fios, velho Então eu vou tomar muito cuidado Dessa vez, velho Antes de falar que eu vou casar com alguém Ih, morreu Meu Deus Estou preso Bora Bora A gente tem 90 segundos pra soltar as crianças A freira gordita tá pegando fogo? Não Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Vou jogar o plano aqui E já vou empurrar a criança pra cá, velho Bora, senhor Olha o tamanho desse cadeado, velho Que tá na cabeça dele Praticamente eu acho que faz muito tempo Que eles estão com essas coisas presas na cabeça, velho Vamos lá Vamos lá, criança Vamos lá, vamos lá Levanta Você tem que ir, velho Você precisa ir Mano, eu queria colocar alguma coisa nas costas dela Amarrado Sei lá, um rato Alguma coisa assim, velho Porque ela precisa de mim Pra andar, velho E isso me deixa com muito ódio Eu não sei de vocês se vocês ficam com ódio Só que dá muito ódio, velho Muito ódio Vem pra cá Deixa eu já ficar preparado aqui com a Ivona de novo Porque a gente vai... Eu não gosto desse barulho, velho What the... Ai, a boneca Ferrou com a boneca, mano Meu Deus, para Beleza Beleza Boneca recarregada Novamente Ai Calma, Ivona Calma Morreu de novo Beleza Estão todos mortos, velho Boa Ai, meu Deus What the fuck Vocês viram a boneca Eu voando muito hard, velho Calma aí, criancita Eu tô indo, velho Aqui, mamãe tá aqui, velho Eu só não tenho teta pra te mamamentar, velho Mamamentar é boa Pra te mamamentar, velho Desculpa Não sou sua mamãe, mas eu tô aqui, velho Tá bom? Tá bom? Eu tô aqui Não chora mais Tô aqui de boa Tô te levando aqui Dando murro nas suas costas, eu acho Porque do jeito que eu tô Empurrando ela aqui, velho Parece que tá dando murro Vamos, 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 vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa, as crianças já estão tudo ali Vamos lá Ah, mano Coitada da freira gordita, velho Pisa em cima dela ainda, velho Tadinha, mano Bora, estamos chegando Espero que dê tempo de levar, né Bora Velho, eu quero que muito dê certo isso Porque eu quero ver muito a Ivona dentro da parada, velho Vai, tamo quase lá 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 E... Chegamos, velho Eu vou levar ela lá na ponta já Porque vocês sabem que ela é Essa criança é uma das chatas, velho Chatonilda essa daqui, velho O nome dela é Chatonilda, velho Vou levar ela lá no canto já Porque ela precisa entrar depois E se ela ficar gritando mamá ali perto da perua A Ivona, toda hora ela vai ficar enchendo o saco ali Então é mais fácil a gente levar ela lá perto logo A Ivona renasceu, velho Pronto, vou levar ela aqui De boa Criança de monstro vai cuidar da senhorita Pode ficar aí, ó Bom? E... Fica aí Beleza Enquanto as crianças estão montando aqui Eu vou fazer o seguinte Vou colocar os galão aqui já E vou lá pegar o fogo Pra acender o balão, velho Porque a gente vai precisar disso Coloca aqui um Beleza E aqui o outro, velho Mano, eu quero muito que dê certo isso, gente Espero que dê, velho Espero que dê certo, cara E coloco o outro aqui Beleza, colocamos Agora vamos aproveitar E vamos lá pegar o fogo já Pra voltar pra cá, velho Eu quero muito que dê certo isso, velho Eu quero ver qual que é a reação das crianças Quando a gente vê a Evil Nan dentro do balão com elas, velho Será que alguém vai pular do balão Ou vai fazer alguma coisa assim? Espero eu que faça Espero eu que faça alguma coisa, velho Porque se eu tivesse dentro do balão com a Evil Nan Com o martelo Eu pulava lá de cima, velho Eu pulava Se ela não me jogasse, né Não sei o que vocês fariam Comenta aí embaixo o que vocês fariam Se vocês estivessem dentro do balão sozinhos Com a Evil Nan, velho Bora subir aqui Bora subir aqui Olha o óculos dela Beleza A bola de chiclete está equipada Porque a gente vai precisar muito dela Por quê? Porque quando a Evil Nan estiver chegando lá dentro A gente tem que atirar no pé dela Se a gente não atirar Ela vai acabar matando alguém lá de dentro, velho Daí vai dar a missão cancelada Então a gente tem que ser muito esperto com isso Muito esperto Vou jogar aqui Porque agora eu preciso da tocha, velho Bora Bora pegar a tocha Porque eu acho que já está tudo pronto lá já, velho Bora, 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 bora Pegar a tocha aqui Joga ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Está muito em cima do fogo Ativa aqui a máscara Para a gente ir muito rápido Ai, meu Deus Estou bugado Nossa No teleporte, velho Pegou ela no teleporte Vamos, vamos Já era Conseguimos o que a gente queria, velho Passamos aqui Passamos aqui Beleza Agora eu vou pegar aqui a parada de chiclete Mas antes a gente tem que jogar alguma coisa lá Para ficar levando a Evil Nan Porque depois a gente vai ter que jogar alguma coisa lá dentro Eu acho que eu vou pegar a boneca Porque é uma coisa pequena, velho Deixa eu jogar o extintor Não, a gente vai usar o extintor Porque o extintor é um negócio maior Faz mais barulho Deixa eu levar lá Calma Torçam, gente Torçam aí, velho Curuzem os dedos, velho E o extintor lá Vou falar para ele abrir aqui Ah, ela está vindo Não vai ter como ele abrir aqui Calma Vou pegar a arma de chiclete aqui Será que ele está vindo abrir? É, ele está vindo abrir Beleza Deixa ele vir abrir Que a gente chama Evil Nan depois, velho Calma Eu acho que ele está vindo abrir, velho Veio Vou jogar aqui já Para ela vir Pode fechar, senhor Fechou Isso daqui eu vou deixar aqui O que é complicado, velho Porque olha o tamanho disso daqui A gente tem que jogar bem aqui no meio, ó Tem que pegar bem no meio, velho Para chamar a atenção dela Porque se não pegar no meio Ela vai acabar matando alguém Deixa eu pedir para ele abrir aqui de novo Fazer barulho Eu acho que ela está vindo, mano Vamos lá, senhor Abre aqui para nós Cadê ela, velho? Vem com o Tio Knight aqui no balão, velho Vem Cadê essa velha, mano? Está vindo, está vindo, está vindo Corre, corre, corre Mano, que agonia Ela está vindo em uma escada atrás de mim, velho É legal que ele não espera no carro, né? Tô falando que essa mulher é louca, mano Venha, senhorita Beleza Espera ele sair de lá E ir direto para Para lá de dentro, velho Para dentro da parada Torçam, gente É agora a hora de cruzar os dedos, velho Calma Tem que ser bem no meio da parada, velho Torçam Torçam, gente Ai, meu Deus Eu vou preparar, velho Os tiros Ah, não consegui, velho Praticamente ela está lá dentro Nessa foto sobria Ah, velho Não consegui, mano É muito difícil, gente É muito difícil Praticamente você tem que jogar de um jeito ali Que ela não consiga Ela não consiga se comunicar com ninguém Porque quando ela vai entrar ali Ela se comunica E eu já tinha conseguido fazer esse bug O que acontece é o seguinte Quando começa o balão a flutuar Você acaba morrendo lá em cima E dá fim de jogo Praticamente não tem como conseguir mesmo Eu consegui uma vez Porque eu consegui bugar Esse negócio aí Esse negócio de gás aí Ela ficou bugada Ela não conseguia andar Daí ela ficou bugada de um jeito Que ela, tipo, não conseguia andar Não conseguia fazer nada Daí ela não conseguiu matar ninguém Só que quando subiu Desbugou E ela acabou matando Algum personagem lá de dentro Uma criança lá de dentro E matando a criança Tipo assim Até ela congelou Até ela congelou Matando a criança Mostrou ela dentro do balão Que foi, tipo, muito insano Eu vou, tipo A capa desse vídeo vai ser isso Ela dentro do balão Praticamente porque eu consegui Printar, entendeu E ela matou E dá A tela trava E fica fim de jogo Como se eu tivesse falhado na missão Mesmo com ela Com o balão já ter subido o voo Entendeu E não mostra ela lá embaixo Por causa disso mesmo Os desenvolvedores colocaram isso já Se alguém morresse dentro Fora Ou com o balão voando Morria de qualquer jeito Então A capa do vídeo vai ser isso Ele sobrevoando aí Com ela dentro E tipo Dando fim de jogo Foi isso que aconteceu Infelizmente Infelizmente Depois que eu falhei Fazendo no vídeo Como vocês estavam assistindo Agora há pouco Eu fui tentando várias vezes Para ver se eu consegui Não consegui Joguei no modo fácil Em todos os modos Não consegui Quando bugou Eu consegui Só que quando o balão Estava no alto Já ela matou a criança E deu fim de jogo E foi muito insano Porque tipo assim Não mostra ninguém Embaixo Começa a mostrar Tudo vazio Como se tivesse uma pessoa invisível Ali É muito insano Muito legal Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentamos colocar a Ivonã Agora vocês sabem como que faz É só você Empurrar a Ivonã Ou levar a Ivonã até lá Fazer barulho dentro da parada E atirar no pé dela Para ver se dá certo Então é isso aí gente Obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que é muito importante Para o vídeo ser divulgado Para pessoas que não são inscritas Se inscreve aí Ativa o sininho Para receber vídeo todos os dias E mano Esse daqui pode ser o último vídeo De Ivonã Porque eu não tenho mais o que a gente Fazer no jogo Infelizmente Eu agradeço muito Pela oportunidade De ter gravado esse jogo Aqui no canal Foi bem legal mesmo A história do jogo no canal A gente jogou muitas versões Só que esse daqui É o último vídeo de Ivonã Agora a gente vai partir Para outros jogos Como Mr. Meat Eric San E outros jogos assim Que vocês gostaram também Até o jogo Daquela cabeça voadora Que é o Ice E o Slender Tubbs Também outros jogos De Terroir Como a Mama E outros jogos Então se você tem algum jogo Do mesmo estilo de Ivonã Mama Grainy Essas coisas Comenta aí embaixo Que eu trago para o canal sim Beleza Então é isso aí gente Nos despedimos de Ivonã Com o último vídeo do canal De Ivonã E é isso aí gente Foi uma história muito legal Comenta aí embaixo Que vídeo vocês mais gostaram De Ivonã Só para mim saber O vídeo que vocês mais acharam O épico do que do canal de Ivonã Porque eu postei mais de 80 vídeos De Ivonã É muita coisa E foi bem legal mesmo gente Foi bem legal Então obrigado por tudo Como eu já falei para vocês Nos vemos amanhã Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal A meio dia Tentamos aqui Não deu certo Infelizmente Eu acho que é por isso mesmo Que não tem como chegar Com ninguém lá dentro Quem sabe numa atualização futura Eles não deixem a gente fazer isso Se tiver em alguma atualização Então obrigado por tudo gente Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal Desculpa por não ter dado certo Mas tentamos Como muita gente pediu Eu tentei fazer Só que não deu certo Se você conseguiu também Comenta aí embaixo O que aconteceu Que eu vou fixar seu comentário Beleza? Então obrigado por tudo Valeu, falou e fui!